Hoje chegou o grande dia De você dar um passo para a vida Não, não fique indeciso Porque o mestre está aqui Pra te dar um sorriso Hoje chegou o grande dia De você dar um passo para a vida Não, não fique indeciso Porque o mestre está aqui Pra te dar um sorriso Quando você começar a caminhar Em direção ao altar De braços abertos ele agora está Vem meu amigo Vem se vacilar O mestre está aqui Pra te chamar Ouça a sua voz Em teu ser penetrar Não, não resista Querendo disfarçar Tua alma aclama Tua alma aclama Paz alcançar O mestre está aqui A te chamar Ouça a sua voz Em teu ser penetrar Não, não resista Querendo disfarçar Querendo disfarçar Tua alma aclama Paz alcançar Hoje chegou o grande dia De você dar um passo para a vida Não, não fique indeciso Porque o mestre está aqui Pra te dar um sorriso Hoje chegou o grande dia De você dar um passo para a vida Não, não fique indeciso Porque o mestre está aqui Pra te dar um sorriso Quando você começar a caminhar Em direção ao altar De braços abertos ele agora está Vem meu amigo Vem sem vacilar O mestre está aqui Pra te chamar Ouça a sua voz Em teu ser penetrar Não, não resista Querendo disfarçar Tua alma aclama Paz alcançar O mestre está aqui Pra te chamar Ouça a sua voz Ouça a sua voz